Hoje eu vou trazer para vocês um depoimento inédito de um policial militar que observou um OVNI na Zona Leste de São Paulo. Depois da vinheta, você conhecerá detalhes dessa interessante história. Olá, pessoal! Eu sou o Edson Boaventura Júnior. Sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios. E hoje a gente vai estar dando prosseguimento nas informações de um caso que a gente já veiculou aqui no canal Enigmas e Mistérios. Algum tempo atrás a gente publicou um vídeo intitulado OVNI visto por policiais que dizia a respeito de uma ocorrência que aconteceu na Zona Leste de São Paulo do dia 13 para o dia 14 de junho de 1977, onde milhares de pessoas e centenas de policiais militares do 2º Batalhão teriam avistado um objeto voador não identificado luminoso ali na Zona Leste de São Paulo. Antes, porém, da gente mostrar esse depoimento inédito, sim, de um policial que estava, na época, cobrindo toda essa ocorrência, que foi testemunha ocular desse fenômeno, eu queria falar pra vocês que nesse vídeo que nós publicamos, e que eu vou deixar nas descrições desse vídeo o link, se você ainda não assistiu, entra lá e assiste, porque ele vai estar complementando as informações que eu vou estar passando hoje aqui. E nos comentários desse vídeo, que foram muitos, haviam, por exemplo, comentários ali, que eu vou até ler pra vocês, que diziam o seguinte, por exemplo, o Maico Silva Pereira, ele disse assim, meu avô disse que se lembra deste acontecimento, ele foi um dos policiais que afastou a viatura para restabelecer o sinal com o Copom. Então, o que aconteceu? Teve algumas viaturas que perderam o sinal para, através de rádio, entrar em comunicação com o Copom. Mas, o que aconteceu? Quando eles saíam de perto daquele objeto voador não identificado, o sinal se restabelecia. Então, tem esse comentário. Tem um outro comentário também, que fala o seguinte, um dos policiais envolvidos se chamava Fernando Cristiano da Silva de Andrade, coronel PM da reserva. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e também tive um último contato com o mesmo, que me narrou este impressionante fato em 2009. Ele era conhecido como coronel Andrade, e ele informou que todas as câmeras fotográficas que poderiam ter registrado o fenômeno foram recolhidas compulsoriamente pelo exército para terem seus filmes destruídos. E o mesmo, esse militar, o coronel Andrade, ele residia em São Lourenço da Serra e já era idoso. Ele não sabe a situação atual, como que o coronel Andrade se encontra, se está vivo ou se já faleceu. Nós fomos atrás de vários desses depoimentos e, por exemplo, descobrimos que o coronel Andrade já havia falecido em 2016. E o que aconteceu de mais interessante em todos esses comentários é que um dos policiais militares que é citado no jornal, nesse jornal aqui, por exemplo, que fala rádio da Rádio Patrulha imudeceu sobre a Estranha Luz. Então, nós temos aqui vários militares, o Tenente Rivellini, temos o Cabo Banin e temos o Soldado Pélico. O Soldado Pélico, ele nos procurou, entrou em contato com a gente e nós conversando com ele, ele gentilmente gravou um depoimento contando toda essa história. Uma coisa que a gente queria falar aqui é que o nome do Sargento Pélico estava errado no jornal, porque lá eles falavam que era Mâncio Pélico, mas o nome dele é Márnio Pélico, né? E então, vamos, sem maiores delongas, vamos escutar esse interessante depoimento de um soldado que estava na época e viu esse fenômeno. Por favor, diretor, coloque aí o vídeo para que nós possamos assistir. Conforme nós havíamos combinado de eu mandar para você um vídeo narrando o que aconteceu naquela madrugada do dia 13 para o dia 14 de junho de 1977. Já se passaram mais de 42 anos. Então, na época, eu era um jovem policial trabalhando na Rádio Patrulha ali na Zona Leste pertencendo ao 2º Batalhão, o 2 de Ouro ali na capital. Em patrulhamento naquela madrugada fria do mês de junho, tive uma informação que havia elementos destruindo telefones públicos chamado Orelhão. e nós deslocamos ali para Vila Satélite, que é próximo a São Mateus, para verificar essa ocorrência. No deslocamento já ali na Mátio Bay, eu já observei essa luz grande que estava no céu. Conforme eu deslocava para essa região, essa luz ela aumentava digo que comecei a observar que não se tratava de um avião ou de um balão ou uma coisa semelhante a isso. Eu notei que alguma coisa diferente estava acontecendo, porquanto essa luz foi aumentando em uma cor azulada muito forte. Mostrei para o Cabo Baninho, meu comandante de serviço, aquela luz. No momento ele ficou tranquilo e nós deslocamos essa região onde estava tendo essas ocorrências e essa luz veio aumentando e ele descendo digo com certeza, não vou dizer que era um desculpador, que aí não tenho essa certeza absoluta, mas que era um objeto não identificado estranho e chegando ao local o Cabo Baninho pegou o rádio para comunicar ao Copom sobre essa aparição dessa luz muito forte e cada vez aumentando mais surpresa nossa e começou a ter muito QRM no rádio e imudeceu o rádio, realmente ele apagou e aí o Cabo Baninho ficou muito preocupado porque o policial sem comunicação com o Copom e com os demais companheiros ele se sente muito vulnerável então achamos por bem sairmos daquele local e a luz estava muito forte realmente clareando tudo ali e com esse problema da interferência saímos do local e dirigimos ali a antiga delegacia 49DP e fica próximo ali a praça 1 no centro de São Mateus para a gente entrar em contato via fone com o Copom por quanto nós tínhamos a intenção também de comunicar ao Copom para o Copom fazer um contato com a base aérea de Cumbica que ficava ali vamos falar assim na região na zona de São Paulo e fica próximo ali hoje onde é o aeroporto internacional de Cumbica por quanto nós não conseguimos esse contato e eu fui até a 49DP para pedir ao delegado ele me emprestar o telefone para mim entrar via fone surpresa minha também cheguei no 49DP todos aqueles policiais já estavam lá fora observando essa luz estava com binóculos máquina fotográfica tirando fotografia então eu fiquei tranquilo porque os policiais também estavam já informando via rádio dessa visualização desse objeto consegui fazer contato com o Copom porém não foi enviado nenhum avião nenhum helicópter nada ali para observar essa luz e ela permaneceu no horário de duas e meia foi o início que eu comecei a ver a luz até umas cinco horas da manhã então uma ocorrência que perdurou quase toda a madrugada é esse esse foi um relato de um serviço meu na rádio patrulha que marcou na minha marcou a minha vida de policial porquanto já se passou quarenta e dois anos e eu nunca esqueço dessa ocorrência encontrando um vídeo do Edilson então fiz contato com ele e narrei essa história a ele e ele me pediu que eu fizesse esse vídeo para ele para ele assim ter um documento de algum que ainda está vivo daquela ocorrência daquela época creio que o cabo Banin já é falecido também o tenente Rivelino também já é falecido porquanto eu sou uma testemunha viva desse fato que marcou muito a minha carreira policial obrigado muito interessante o depoimento do soldado Pélico inclusive ele fala que quando ele chegou no 49º DP que é da polícia civil que ele foi usar lá o orelhão e tudo mais ele fala que o pessoal estava com binóculos e estavam com câmeras fotográficas tirando foto desse objeto voador não identificado nós entramos em contato com o 49º DP para solicitar todo o material a documentação os BOs gerados os relatórios e as fotografias e por incrível que pareça eu vou mostrar para vocês aqui a resposta que eles me deram que não me convenceu muito mas a resposta que eles me deram foi a seguinte ó prezado senhor Edson Boaventura Júnior a sua solicitação de acesso a documentos dados e informações de protocolo 628-711-913-668 data de 8 de 7 de 2019 foi arquivada pois o governo do estado de São Paulo não é responsável pelos documentos dados e informações solicitados assinado aqui pela polícia civil do estado de São Paulo tal lá do 49º DP enfim eles fotografaram eles registraram aquela ocorrência insólita e simplesmente quando a gente pede a documentação eles falam que não são responsáveis por aqueles documentos nem dados nem informações que eu estou solicitando que no caso aqui seriam as fotografias os B.O.s os relatórios de ocorrência tudo então é ridículo isso uma resposta dessa mas isso aqui foi em julho e nós fizemos agora no dia 1º de setembro de 2019 duas petições uma para 41º DP e 49º DP novamente porque a gente não ficou convencido com a resposta que eles deram e estão perguntando então se eles não são os responsáveis quem que seria o responsável para que a gente possa solicitar esse material porque o material estava lá então eles devem ter encaminhado isso para algum lugar segundo o coronel Andrade que a gente até leu lá a nota é provavelmente esse material foi para o exército mas a gente não tem certeza e não pode afirmar isso categoricamente quem pode afirmar isso é o 49º DP que tinha essas fotografias e aí vamos ver a resposta deles assim que a gente receber a resposta do 49º DP a gente vai voltar com o vídeo para falar o que eles informaram dessa vez e no 41º DP que é o de Vila Rica eles também tiveram envolvidos nesse caso a gente pediu as informações os boletins de ocorrência fotografia também do objeto vamos ver o que eles vão responder para nós nessas petições aqui e oportunamente a gente vai voltar a esse assunto outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que nós descobrimos aqui mais dois recortes de jornais foram vários jornais que publicaram essas notícias desse caso interessantíssimo que aconteceu em São Paulo naquela época e nós conseguimos essa aqui por exemplo que fala policiais viram um disco voador e também essa aqui disco voador para sobre São Paulo e assusta milhares então aqui tem umas informações interessantes também alguns nomes estão trocados mas a gente já checou isso mas o que chama atenção aqui que eu queria ler para você nessa parte final desse recorde jornal fala assim o próprio secretário de segurança pública que na época era o coronel Erasmo Dias estou colocando a foto do coronel Erasmo Dias aí para você ver quem é foi informado ontem pelas autoridades dos distritos que presenciaram o fato não tendo emitido qualquer nota oficial a respeito ou seja o coronel Erasmo Dias que é bem conhecido ele foi inclusive um militar do exército brasileiro depois é que ele assumiu nesse ano de 1977 ele era secretário de segurança pública em São Paulo então ele viu vários casos de ovnis o caso do Forte Taipu em Praia Grande ele teve um certo envolvimento mas ele sempre foi um coronel que de certa forma não falava muito não gostava de falar muito a respeito do assunto OVNI embora teve em suas mãos muitos relatórios que foram gerados no estado de São Paulo finalizando esse programa eu queria falar para você aí que eu estou numa busca incansável atrás dessas fotografias que foram tiradas na noite de 13 para 14 de junho de 77 se você tem alguma pista eu tenho alguma informação deixa aí nos comentários entre em contato conosco e se eu conseguir e obtiver essas fotografias eu vou trazer aí num próximo programa para que você tenha conhecimento desse objeto voador que singurou os céus aqui de São Paulo durante 20 horas né e outra coisa que eu queria deixar também registrado aqui é o nosso sincero agradecimento ao soldado Pélico que nos deu o seu depoimento agregando mais informação a esse importantíssimo caso que aconteceu em 1977 e e última informação que eu queria passar para vocês também é que nos recortes de jornais fala respeito do Tenente Rivellino do Cabo Banin e do soldado Pélico só que na verdade parece dar a impressão que os três estavam numa viatura juntos mas o Pélico conversando comigo por telefone esclareceu que o Tenente Rivellino não estava junto com ele ele estava numa outra viatura num outro plantão então ele não estava no local os dois que estavam na viatura era o Cabo Banin Geraldo Banin e o Márnio Pélico que é o soldado que nos deu o depoimento que geralmente eles andavam lá em dois no dia seguinte eles foram convocados juntamente com o Tenente Rivellino para dar uma coletiva para a imprensa quando então eles falaram a respeito dessa interessante aparição nos céus de São Paulo tá então é isso aí que eu queria falar para vocês e até o próximo programa com Edson Boaventura Júnior 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 Amém.